E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, o que fazer quando não há mais esperança? Para essa mulher não havia mais esperança, talvez você que troque o seu caso, o seu problema, o momento que você está vivendo, você está dizendo assim, não há mais jeito, não tem mais esperança. Mas você só pode pensar dessa forma, quando você não entender o tamanho do Deus que você serve, porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela de imediatamente, eu creio que ela levantou daquela situação que ela estava. A primeira barreira que essa mulher teve...